E eu vou conversar agora com a Gláucia Moromizato, ela que vai nos trazer mais detalhes. Gláucia, a procura ainda é realmente muito pequena. Está muito pequena. Esse mês está muito pouca gente que está comparecendo aqui no cartório. Está levando a gente a ficar muito preocupado com isso, porque nós temos uma meta para cumprir. São 98 mil eleitores e nós só cumprimos 58%. Então nós estamos com algumas estratégias para trazer o eleitor, para fazer o título aqui, mesmo porque se ele não vier vai ser cancelado o título. Olha só a situação gente. E mês de julho passou, as férias foram embora. Mês de julho foi compreensível a queda Gláucia, mas agora mês de agosto já chegando ao final. E vocês estarão agora colocando em prática uma nova estratégia, o que vai ser feito pelo cartório eleitoral. Na tentativa de atrair esses eleitores. Mesmo para não complicar para a gente no final do prazo, que é 19 de dezembro, a gente está querendo trazer o quanto antes para não dar gargalo no final do mês. Então a gente está procurando chamar através de carros de alto-falante, passar pelos bairros, nos bairros mais afastados, a gente está passando por aí para estar comunicando o pessoal que vai ter cancelamento se não vier fazer a revisão. Olha, até agora 50% segundo dados do cartório eleitoral da meta já foi alcançada. Mas ainda resta uma grande quantidade de pessoas que se deixarem para a última hora, quer dizer, vai voltar todo aquele tumulto. Isso mesmo, isso mesmo. Infelizmente o pessoal sempre deixa para o final da etapa, né? E sempre dá o gargalo bem no final da etapa. Mas se vier agora, vão ser bem atendidos, não vão ter problemas, não vão ter filas para enfrentar, né? Então seria interessante que o pessoal agendasse no nosso site ou pelo 0800, para evitar os transtornos no final da etapa, né? Lá, você, para o nosso telespectador que está assistindo aí, não fez o seu recadastramento, quais são os documentos necessários? É título, o RG, não a carteira de habilitação e o CPF e um comprovante de endereço. No caso de revisão, se for eleitor daqui de Araguaína. Agora, se for para transferência ou alistamento, aí tem que trazer cópias. O atendimento demora quantos minutos? Olha, do jeito que está aqui, 15 minutos. Muito rápido? Muito rápido. Tá certo. Então, a partir de que dia os carros de som já vão estar visitando os bairros? Segunda-feira, essa segunda já. Tá aí, então. Fique atento e não corra o risco de ter o seu título eleitoral cancelado. O prazo é até 19 de dezembro, mas você pode fazer o seu recadastramento. Mostra lá, Marcelo, sem tumulto, porque as poltronas estão vazias. O movimento realmente está pequeno aqui no cartório eleitoral da cidade. Então, venha o quanto antes e faça o seu recadastramento. Com imagens de Marcelo Borges e Leila Mourão para o Canal do Povo.